Bom pessoal, aqui eu estou na comunidade Gaim, vou mostrar a beleza, o encantamento aqui dessa região aqui do Norte de Minas, município de Cônigo Marinho, então aqui eu estou com um guia aqui conhecido como Pinha, Pinha é o guia turístico aqui da região, vou estar mostrando para vocês que lugar bacana para você vir com a sua família conhecer e aproveitar aqui. Chegando aqui na comunidade Gaim, poucos quilômetros antes de Cônigo Marinho, tem a entrada e o guia aqui é o Pinha e é coisa maravilhosa que tem aqui, vou filmando aqui um pouco para chegar até lá e lá tem muitas belezas e que a gente vamos descobrir porque é a primeira vez também que eu tô vindo aqui. Essa aqui é a trilha que nós vamos estar caminhando, muito bacana. Agora o matinho está seco, está na época da seca. Isso aqui é um lugar, como tem muitos dentro de Minas Gerais, precisando ser conhecido aqui pelos turistas, trazer o conhecimento aqui, levar o conhecimento aqui do pessoal da comunidade né, para divulgar lá fora, porque tem muita coisa bacana que a maioria das pessoas não conhece. Olha só aqueles paredão de pedra ali, de rocha ali, é coisa maravilhosa. Então eu vou filmar aqui, mais ou menos uns 800 metros das pedras ali e vou deixar para filmar quando chegar lá, tá bom? Para não fazer um vídeo aqui muito longo. Pessoal, olha a altura disso aqui, tá? Então é muito bacana. Aqui ainda é um lugar assim, está um pouco assim, vamos dizer, para trazer criança aqui ainda não está adequado, mas eu espero que depois desse vídeo que nós estamos gravando aqui, isso aqui fica um lugar adequado para você vir trazer a família. Olha só o tamanho dessa, desse pau aqui, que eu não sei que árvore é essa aqui em cima aqui das pedras, tá? Olha só isso aqui para vocês verem. Então, é show de bola. E sem contar que aqui você ainda encontra os bichinhos moradores daqui, que é os mocó, que moram aqui nessas pedras, tá? Então assim, olha aqui os cocodrilhos aqui, onde eles fazem aqui. E é um bichinho bem bacana aqui, para vocês conhecerem também. Aqui eu já vi, não filmei, porque estava com a câmera desligada, mas muita coisa bacana. Acho que ainda vou filmar o mocó aqui. O que não pode acontecer é isso, ó, copo, descartável, né? Jogado aqui, garrafa pet, nada, viu gente? Então quem vinha aqui um dia, joga o seu lixo fora. Olha, aqui tem cocô de um bicho maior. Opa, foi embora o chapéu. Aqui estou com o chapéu aqui, o chapéu aqui dos mexicanos. Os macambiras segurou. Olha só para vocês verem. Olha só onde é o banheiro aqui dos bichinhos que moram aqui. Isso aqui, gente, é cocô do mocó. Para não falar em outra língua o que eles fazem, né? Olha só, gente. Olha onde tem outra... Naquele paredão de lá, esse paredão que eu estou filmando de frente... Lapa do descanso lá, a gente vai passar lá. Lapa do descanso. Ó, nós vamos passar lá. Olha que flores lindas tem lá. Eu não sei se a câmera está pegando, mas lá tem umas flores lindas, lindas, maravilhosas, amarelas. Que flor que é aquela lá, amigo? Aquela não é uma flor, que é a folha da pitombeira. A folha da pitombeira, gente, olha que lindo lá. Olha que coisa maravilhosa tem aqui, gente. Certo? Espero que vocês gostem de conhecer aqui pelo pelo meu canal aqui, Companhia da Aventura. E que gostem também de vir, que tenham o prazer de vir aqui. Que muita gente tem condições de vir aqui e às vezes não vem porque não sabe. Então é show de bola, olha. Você pode dar o desenho. Essa pedra aqui, eu vou dar o nome dela aqui, ó. Aqui é a cabeça da caveira. Olha, é uma caveira. Olha, a cabeça certinha. O olho, a boca. Olha, do jeito que eu estou filmando aqui, o pescoço. Olha só. Show de bola. Você já teve isso aqui? Olha aqui na câmera, se não é uma cabeça, uma caveira. Caboca aberta. Cabeça mesmo, olha só. É mesmo, hein? Está vendo? O nariz, os olhos. Está bacana, gente. Show de bola. Fantástico. Então, Edivaldo, aqui no canal Companhia da Aventura, gravando aqui as belezas do norte de Minas. Vale do Gaim, Minas Gerais. Gente, isso aqui é que é maravilhoso. Isso aqui é cada fenda amolada que é esculpida pela natureza. Aqui, se você pisar aqui em cima, aqui descalço, é um corte fatal. Mas é claro que ninguém vai pisar aqui. Aqui é só para olhar, admirar e tirar foto, tá? Vamos lá? Vamos prosseguindo. E quando você conhecer um lugar desse aqui, venha com um tênis apropriado ou uma bota boa também, com butina, né? Como você... Repelente. Repelente. Mas até agora eu não vi nenhum mosquito aqui, chega bem perto de mim. Acho que os mosquitos não estão gostando de mim, que bom. É o vento, hein? É o vento. Olha, os mokó, eles se alimentam dessa macambira. É macambira isso aqui? Da macambira, olha. Tá seco, mas mesmo assim eles comem, tá? É a natureza deles viver aqui. Raiz, essas coisas que eles se alimentam. Eu ainda quero filmar um aqui para mostrar para vocês, viu? Espero que eu consiga. Show de bola. Olha, gente. Olha onde o guia vai. É fantástico, né? Então o que precisa nesse local aqui é fazer uma trilha adequada, uma passarela, digamos assim, para passar 10, 12 pessoas, 30 turistas de uma vez. Não de um ao lado do outro, mas andar enfileirado, né? Para ficar bem bacana isso aqui. Olha, essas pedras aqui, ó. Colocadas aqui. Parece até que foi alguém que colocou, mas não é não, tá? Isso é a própria natureza que fez isso, olha. Show de bola. Eu vou só desligar um pouco aqui. Como é que é o nome desse salão aqui? Já tem um nome disso aqui? Olha, então são um lugar que o povo ainda não conhece. O próprio guia daqui ainda não tem um nome batizado para esse lugar. Que é muito importante para a pessoa que vem aqui tirar foto. Isso aqui parece que você vai estar naquele filme lá do... O Mágico de Oz ou aquele lá... Heliport, né? Tem umas filmagens nos castelos. Parece esse aqui. Isso aqui dá para vir até fazer filme aqui, tá, gente? Só que você saiba da contribuição para a comunidade, para o município, tá? Olha, gente. Olha só que visão fantástica. Aí está o cerrado, tá? A parte toda do cerrado aí, ó. Cerrado do Norte de Minas. Cerrado Mineiro, como vocês podem conhecer. E no meio desse cerrado, olha só, acontece essa obra de arte aqui da natureza, criada pelo criador. Então, assim, eu estou conversando aqui com o guia para que isso aqui aconteça, assim, para trazer. Porque aqui mora cerca, mais ou menos, de 40 famílias, né? São 40 famílias. Isso, com toda essa riqueza aqui, riqueza que eu falo natural para a pessoa aproveitar com o turismo. E precisa o turismo chegar até aqui. A gente precisa de condições que a gente, que a gente, todos nós precisamos, né? Para poder agregar num lugar desse aqui. Olha só, olha só vocês, é a altura desse aqui. Esse é um, eu não vou falar que é um quênio, porque são montanhas mesmo. Mas se você olhar ali embaixo, é um quênio com mais ou menos 3, 4 metros de largura, separando uma montanha dessa para a outra. Olha só um dos urubus, a altura que os urubus estão ali em cima. Então, daquele morro ali, ó, aquele pico. Então, é fantástico isso aqui, ó. Do outro lado ali tem roça, né? Que aqui é uma comunidade rural. As famílias aqui veem mais da agricultura. Por isso, ali também tem muita fábrica de farinha, casa de farinha para quem não conhece. As farinheiras. E assim, eles veem disso. Porém, eles precisam... Aqui é do turismo. Olha só para vocês verem. Isso aqui parece uma faca, tá? Bem afiada. Olha só. É cada escultura. E você pode estar conhecendo e até chegando perto, colocar na mão. Colocar na mão não destrói, tá? Isso aqui você não vai destruir, colocar na mão não. É só se você quebrar. Porque isso aqui quem esculpiu foi a própria natureza, olha. Agora aqui, ó. Garrafa pet. Isso que não pode acontecer no lugar onde você vai visitar, certo? Isso aqui tem que ser 100% cuidado. Para que exista aqui por milhões de anos, como eu acredito que isso aqui deve ter. E aí nós vamos chegar na nossa caverna, onde tem as pinturas... Como que é o nome das pinturas que tem? Mentira, pintura rupestre. Coisa bacana. Então é fantástico aqui, ó. Isso aqui. Olha só para vocês verem lá. Tem dois urubus brigando. Os animais também brigam. Até os urubus, olha lá. Então olha só. Show de bola. Fantástico. Aqui eu acho que eu estou em um lugar alto aqui. E aqui dá para filmar. Tem um outro lado ali mais alto ali. Mas dá para filmar aqui. Bem bacana aqui, ó. Tá certo? Então assim, às vezes a gente... Olha, eu estou trabalhando aqui na região. Tenho o prazer de conhecer, de desbravar aqui. De conhecer essas coisas aqui. Está levando para muita gente que não conhece igual. Pessoal lá da minha terra, do Pernambuco, que não conhece isso aqui. Olha só que coisa bacana, maravilhosa. Então vou estar aqui conversando aqui para trazer mais novidades aqui para vocês. Pessoal, olha. Esse lado aí para onde eu estou filmando é o Morro Pontal. Olha que é muito próximo do outro. Olha esse outro morro aqui. Esse é o Morro Letreiro. Olha só, aquelas pinturas na parede, aquelas gravuras. Eu vou deixar o guia explicar para vocês aqui. Porque ele que conhece, eu estou vindo aqui por a primeira vez. Achei muito fantástico. Olha só, vou ver se eu pego um pouco até lá em cima e vou deixar ele explicar para vocês. Isso aqui é muito alto, gente. Vocês não tem noção da altura que é isso aqui. Tá? A pintura daqui da Pernambuco é mais clara aqui. Aqui, ó. 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 Os outros falam que a idade é aproximadamente de 5 a 10 mil anos atrás, hein? Então, quando a gente vier, os primeiros moradores daqui ver, essas pinturas já existiam aí. Então, tá aí. Isso é o Morro Letreiro. É justamente por causa das pinturas, hein? Olha, gente. É fantástico, tá? É. As gravações que tem lá é muito, muito bacana. Eu não sei se na filmagem, por conta do sol, não sei se vai filmar que vai sair bacana aí pra vocês. É. É. Porque nessa gravação aqui não tem como eu dar um zoom pra vocês, tá? Mas é bem bacana isso aqui, gente. É uma coisa fantástica. É uma relíquia que tem aqui. Uma relíquia aqui no norte de Minas, tá? Que tem... Olha só. Eu espero que eu consiga filmar aqui pra vocês. É porque o sol tá brilhando pra lá. Então, fica um pouco... Dificulta um pouco. Pra fazer essa filmagem aqui, tá? Talvez também o equipamento que eu tô não seja adequado. Mas eu quero voltar um dia aqui com o equipamento adequado pra vocês verem. Isso aqui é muito alto, gente. Tá certo? Então, assim, é show de bola, tá? Quem quiser vir conhecer, vem aqui que vai valer a pena. Em breve, se Deus quiser, quem sabe aqui vai ter uma estrutura bem bacana. Pra que o Twister chegue aqui. E ele não fique... Não é só um dia, não. Aqui fique quatro, cinco dias aqui no final de semana, nas férias. Vem aproveitar isso aqui e trazer o pessoal pra conhecer. Que é show de bola, viu? É fantástico. Essa madeira não foi nem aqui, eu não tinha que tirar ela. Ela caiu dessa forma, ele não conseguiu. Olha só. É um IP, ó. Um podado. Olha só, gente, fantástico. É, eu vi o Mocó aqui, mas não deu pra filmar ainda, não tava com a câmera ligada. E eu não quero tá com a câmera ligada o tempo todo, pra o vídeo não ficar muito longo. Pra vocês não desistirem de assistir o vídeo. Mas vale a pena assistir tudo, viu? Que é muito bacana, muito show de bola, muito espetacular. Tchau. 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 Show de bola. Lindo, lindo, lindo. Caco. Aqui é a macambira. Muita macambira pros Mocó comer. Olha fantástico Muito bacana gente, olha o Mococinho correndo ali São muitos moradores que tem aqui viu gente Muito bacana, olha Olha a visão daqui pra lá Aqui nós estamos em pleno horário de meia e quarenta gente Show de bola, fantástico E tudo isso pra levar essa linda paisagem aqui pra vocês Pra quem não conhece Agora isso aqui gente, se você olhar em volta Lá na frente tem um outro morrinho lá Mas é muito chique Pessoal, olha só aqui a estrutura aqui Eu estou no local aqui, olha só as rochas aqui Isso aí é outro local, outro salão Olha só Aqui tem uma estrutura já colocada aqui, já pra rapel Vou mostrar pra vocês aqui Tanta coisa que pode ser explorada aqui futuramente Pela comunidade, tá? E a comunidade trazer o turismo Isso aqui já é a fixação de suporte E isso aqui, olha Tem uns quarenta metros de profundidade Isso aqui é uma caverna aqui abaixo Aqui nesse poço, aqui nesse porão Olha só Ali tem a outra estrutura ali, ó Fixa ali Que é pra pessoa descer lá até lá embaixo, tá? Descer e voltar, eu acredito, né? Tem saída? Desce e volta, né? Esse é um poço, desce e volta Mas se brincar, talvez ainda tenha mais alguma caverna aí por baixo Não foi explorado ainda Então, ou seja Tem muita coisa aqui pra cuidar É porque também o guia, o pessoal daqui da região Eles não O turismo ainda não é forte aqui Então eles trabalham, né? Pra sobreviver E aí não tem como fazer a exploração de tudo que tem aqui E aí precisaria É como diz De mais pessoas participando Vindo aqui, gastar um dinheirinho aqui Porque tem gente que sai pra ir gastar o dinheiro lá no estrangeiro Fora do Brasil E deixando tanta beleza aqui Natural Coisa de muito antigo do passado aqui Que pode ser bem explorado aqui Olha só que coisa linda Tá? Então é isso aí, gente Aqui também, olha Ali tem outra veia de rapel também Pra quem quiser fazer rapel aqui É muito bacana É um lugar que você pode ir pra passar uma semana Que vai ter, assim Muita coisa pra você conhecer Porém, aqui ainda não tem uma estrutura ainda Mas em breve vai ter Se Deus quiser Pra essa comunidade aqui de 40 pessoas Que é a comunidade do Gain Município de Corgo Marinho Minas Gerais Norte de Minas Gerais E aqui também É Corgo Marinho E aqui também fica próximo, né Ao Vale do Peruassu Né? Muito próximo Também tem muitas cidades turísticas Aqui também na região também Já é mais conhecido do que aqui E essa parte Falta ser explorada Olha só Gente, tem muitos os bichos Faz a fritura lá em cima Olha só Fantástico Show de bola Tem vários noncegos mortos ali também Olha lá tem um noncego morto E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.